A Black Friday já faz parte do calendário dos brasileiros que na verdade estendem a campanha por todo o mês. Mas amanhã é o ponto alto das promoções, o fecha mês que movimenta a economia e permite que as pessoas adquiram produtos com bons descontos. Já está com esquenta da Black Friday, a gente está com produtos com ofertas até 70% de desconto, parcela que cabe no bolso, então a gente está com esquenta já a semana inteira, o mês inteiro a gente está com tabó de recheado de ofertas e amanhã vai ser o pico. No entanto, a orientação do Procon é que o consumidor avalie para não gastar mais do que pode por impulso e ao invés de fazer um bom negócio, ficar endividado pagando juros futuramente. Nós sempre orientamos o consumidor com três perguntinhas. Você precisa, você precisa para agora e você tem dinheiro para efetuar essa compra. Isso é muito importante para que o consumidor não faça compras no impulso de produtos que de repente ele nem vai usar. Depois desse planejamento é hora de pesquisar para garantir que de fato você teve um bom desconto e não está pagando a metade do dobro. E se ele realmente está interessado em comprar algum produto, alguma mercadoria, é importante que ele faça esse acompanhamento já dois, três meses antes para saber se efetivamente no dia da Black Friday vai valer a pena, se o desconto é verdadeiro. Porque infelizmente algumas empresas, o que elas fazem? Elas aumentam o preço do produto e aí vão na Black Friday dar um desconto e na verdade vai chegar no preço que já era, o preço atual. O Procon alerta para que ao invés de economizar você não acabe caindo em um golpe, o que eles chamam de Black Fraude. Para isso, compare os preços, confira o valor do frete. Em casos de compras online, opte pelo cartão virtual temporário e não acredite em tudo que você vê na internet. Se você abrir o seu Facebook, seu Instagram ou qualquer outra rede social, até pelo WhatsApp, você está recebendo vários links de promoções mirabolantes. Televisões que custam 5 mil reais por mil reais. Isso não existe. Então é importante que para fazer uma compra o consumidor acesse o link oficial da loja. Jamais acessar qualquer link promocional recebido pelas redes sociais. E na verdade, se me permite lembrar, não só na Black Friday, durante todo o ano. Lembrando que em compras pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento. Nas compras nas lojas físicas, o lojista não tem a responsabilidade de efetuar a troca. Porém, quando o consumidor faz a compra na internet, ele tem o direito do arrependimento. Que quer dizer que ele tem até sete dias após a chegada da mercadoria ou do produto na sua residência, ele tem o direito de devolver o produto sem custo adicional nenhum. Inclusive, a empresa não pode nem cobrar o frete de retorno. Agora, se você pode, planejou, pesquisou e cuidou com os golpes, vá às compras, garimpe as melhores ofertas e aproveite para preparar-se para o Natal. Já adiantar os presentes de Natal. Amanhã com horário diferenciado. Acho que todo o comércio vai diferenciar o horário de todas as lojas. Então, vamos lá.